Fala aí galera, boa noite, beleza? Aqui é o Rodrigo Vaz falando mais uma vez. Bom, primeiramente feliz 2018 para todos, muito obrigado pela ajuda e pela parceria de sempre que vocês têm me dado. Vamos hoje aqui ao primeiro unboxing de 2018, temos aqui uma película de vidro naquela full screen, para cobrir a tela toda, para o Xiaomi Mi Note 3. Já recebi uns 15 dias atrás uma case para o Mi Note 3, recebendo agora a película e o smartphone que é bom, nem entrada no Brasil não deu ainda. Sendo que os acessórios eu comprei depois de ter comprado o smartphone e o smartphone não deu entrada no Brasil ainda. Como vocês podem ver aqui, esse objeto foi postado pela Singapore Post, a compra foi feita pelo AliExpress, vou deixar o link desse produto para vocês aí na descrição do vídeo. A compra foi feita dia 14 de outubro de 2017, eu paguei 2 dólares e 99 centos por essa película, dá em torno aí de 10 reais, tá? Não fui tributado, recebi direto em casa, os correios me entregaram aqui, tá? Hoje dia 9 de janeiro de 2018, então praticamente 90 dias corridos ali. Aqui o plásticozinho bolha, padrão na embalagem, vou deixar aqui de lado, aqui mais nada, tá? Veio declarado como Screen Protection, no valor exato de 2,99 que foi o que eu paguei, tá? Então vamos abrir aqui a caixinha, Anti-Blu-ray, Screen Protector, onde é que vem escrito aqui o modelo? Não vem. Não veio escrito aqui o modelo do aparelho, que essa película deverá ser aplicada, né? Mas vamos abrir aqui, quem sabe aqui dentro não vem algo informando. Bom, assim, de cara a gente já vê que não é da New King, ok? A gente já vê que não é da New King. Tem aqui essa flanelinha e aqueles adesivos pra retirar, remover os pelos da tela, antes de você aplicar. E aqui tá a película. Como o smartphone é preto, eu comprei a película também preta, tá? Ela é aplicada dessa forma aqui, ok? Como eu não tenho aparelho, não tem como eu medir, mas, enfim... A princípio, ela cobre a tela toda. Aqui são umas instruções pra você aplicar, como aplicar. Tudo em chinês e inglês. E aqui não fala, cara, realmente, qual é o modelo do aparelho. Não sei se... Aqui pode tá dizendo alguma coisa, mas, sei lá, era pra vir aqui na frente, né? Mas não veio. Então, galera, eu vou deixar isso aqui, vamos guardar. Vamos juntar com a case ali. Enquanto não chega o Mi Note 3, a gente continua utilizando o nosso incrível, fantástico, maravilhoso Honor 9. Que é, inclusive, ele que eu tô usando pra gravar esse unboxing. E eu vou tentar gravar amanhã pra vocês um review. Finalizar, não. Gravar, não. Finalizar o review desse Honor 9. Que realmente é um aparelho, assim, muito, muito, muito top. E tô devendo esse review pra vocês. Então, eu vou terminar de fazer os últimos detalhes aí. E trazer esse material que, realmente, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá bom? Pra quem não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever. Marca o sininho de notificações pra receber avisos a cada novos vídeos que eu postar. Deixa aquele like aí pra gente poder dar uma fortalecida. E tamo junto, galera. Todos os links aí na descrição. Link do grupo Tops da China, que é o nosso grupo no Facebook. Link do canal no Telegram, onde eu divulgo todos os dias cupons e promoções com descontos exclusivos das lojas da China. Tanto da Gearbest quanto da Banggood. Ok? Link também dos grupos do WhatsApp. Grupo de ajudas do WhatsApp. Grupo de cupons do WhatsApp. Então, não deixe de participar, beleza? Compre através dos meus links, que você vai estar me ajudando a trazer sempre novidades e conteúdo exclusivo diferenciado pra vocês dessas lojas chinesas, tá bom? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e até a próxima. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.